Entrega tinta e pincel para a criançada para ver o que vira. Vira arte. E quando a gente chega perto para fazer entrevista, olha só o que acontece. Olha aqui, gente. É tão legal. Você até pintou o microfone. Tudo bem, estamos na semana de clima de Páscoa. Coelhinho da Páscoa que trazes para mim. Casquinhas de ovos tão lindas assim, delicadamente quebradas só na ponta. Umas duas semanas antes da Páscoa, a família já pede para amigos e parentes, quando forem utilizar o ovo, tirar a gema e a clara com muito cuidado. Isso para aproveitar a casca e fazer essas pinturas aqui, a criançada se divertir. E aí nasce essa obra de arte. Já é tradição em família. E começou lá atrás com os pais da dona Úrsula. Desde criança eu me lembro disso, que era tudo escondido, porque afinal de contas quem trazia o ovo e o ninho da Páscoa era o coelho, né? Então os pais da gente preparavam isso escondido. Quando eu atingi uma certa idade, meus irmãos não podiam mais ver, mas eu como sendo a mais velha podia, então era uma honra muito grande, né? Então desde os meus seis, sete anos que a gente faz essa função. De mãe para filha. Criar memórias afetivas, de criar uma lembrança que deu certo, né? Minha mãe fez isso com a gente, depois a gente quis repetir com os meninos. Sabemos que vão crescer, que daqui a pouco vão parar de brincar com isso. Mas a ideia é que eu consiga brincar depois com os meus netos também. É muito divertido, é uma bagunça, dura a tarde inteira. E é um momento que a gente tem de criar memórias. É muito gostoso, é muito bom. Todos os ovinhos vão ganhar ainda docinhos. Na sexta-feira santa faz o tradicional pedimoleque, então o cri-cri para preencher o ovo, fechar para daí colocar no ninho. O Theo está adorando a brincadeira. Que a gente vai comemorar a Páscoa e porque a gente depois vai poder comer. Todos os ovinhos serão mimos, entregues como presentes. Para as pessoas da família, para professores, para colegas, o pessoal do condomínio aqui também. Então assim, quem é mais, está mais pertinho ali do coração e recebe, então fica a dica, tá? Se você recebeu um ovo dos meninos é porque mora ali no coração. O Davi já escolheu o Felizardo. Meu primo. O Dante vai presentear o irmão. Porque eu acho ele legal. E assim a criançada leva adiante uma tradição de família, sem esquecer o verdadeiro sentido da Páscoa. A ressurreição de Jesus.